Salve Fulmentas, aqui é o meu nome com a EBS, meu nome é Rafael e eu sou o Ângelo E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer Zeus vs Chininha, qual carbura mais E ó, a última vez que eu fiz um teste aqui, meio que irônico, meu Chininha deu um pau no Zeus, hein mano Só não sei não, mas a gente vai fazer tudo isso aí depois da vinheta Fala da vinheta aí Mas antes de rodar a vinheta, a gente vai falar dos novos narguilhos da Zeus Primeiro eu vou falar do novo Smart, né, que lançaram agora há pouco tempo Que é a coleção da Copa Brasil, Inglaterra, Alemanha, Argentina, Espanha e só esses aí Esses são os novos Zeus, tá? Os Smart, eles são personalizados, eles vêm com a cara de cada país 580 reais a 650, depende de onde você for comprar Se você for comprar, logicamente, na fábrica, né, no Zeus Aqui tem a loja física, se você for comprar lá Então vai sair um pouco mais barato que você pegar com um dos terceiros Certo? E o segundo? O Zeus lançou o novo narguilho também Que é um dos novos narguilhos mais baratos dele É o Simple, ele é tipo um Zeus Smart Só que ele é bem mais barato É, tamanho do Triton Isso E o preço dele também varia Se você for comprar na fábrica, tá 280 reais E nas lojas vai ser em torno de 380 reais Agora, pode rodar a vinheta Ó, estamos fumando aqui, certo? Cada um tá com um tipo de essência diferente, certo? Eu tô com a morango com creme, certo? Pra quem nunca fumou, ela é muito boa Ela é gostosinha Ela é um pouco doce Pra quem não gosta de essência doce Você vai me aconselhando Porque ela é bem docinha O que você tá fumando aí? Tô fumando Strong Lemon da Zon E a gente tá fumando aqui com o carbão hexagonal da Zon E é assim Quem que vocês acham que carbura mais? O meu chininha ou o Zeus dele? Meu chininha, vem! Vem do meu chininha! Manda o seu Zeus! Quem que você já se cabrou mais? Fala pra mim! Deixa aí nos comentários quem você já se cabrou mais Fala, fala, fala se meu chininha não é bom Fala que eu modifiquei Chegaram em casa e falaram assim pra mim Nossa, Rafael Você modificou o seu chininha? Não, eu não modifiquei, tá? Eu não mexi em nada Do jeito que eu comprei Pra fazer o vídeo Eu deixei Nem a mangueira eu troquei A mangueira é dele mesmo Certo? A única coisa que trocou foi o vaso Quebrou É ok, brilho o vaso sem querer Mas aí, vasos de chininha eles dão de graça Então, tá tranquilo Vai, quer o segundo round? Quero Quer saber qual fumaça é mais densa? É, qual fumaça é mais densa? Qual? Vamos ver Tá difícil de bater no chininha, hein? Tá um pouco difícil Cadê? 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 Qual foi a mais densa? Meu chininha tá falando tudo Isso é louco Meu chininha tá Não deu nem puxou A gente trocou aqui, certo? Agora vamos ver se é eu mesmo Que sobe bastante fumaça Se é uma fumaça bem densa Ou se é ele que não sabe puxar na river Pode começar Tem o pulmão ainda É, meu Você aqui não sabe puxar, hein? Ah, meu chininha não tem como, mano Não tem como Aí, Zeus Pega a fórmula disso aqui Pega a fórmula disso aqui Ele vê se faz dois furos De cada lado Faz o furo inteiro Ah, é, vocês viram, né? Acabei de derrubar a chininha Olha como ele vai carburar, ó Foca aqui Só em pedaços Deixa ele cair o chininha Uma beleza Os carvãozinhos, ó Apagados, certo? Pisei um monte aqui no chão Aqui, ó Vamos ver Então, eu recomendo que vocês comprem o chininha Para treinar a trix Porque é o melhor marguilha Da atualidade Não tem comparação Deus, Zeus, perdeu Se você quer aprender a trix Ou fazer alguma coisa Empurrar bolinha, assim E você é novato E não sabe quando a guile pegar Meu, me xiriquinha Se você souber montar ele Cara, vai Estralar qualquer um Antigamente não carburava muito também Porque era carvão de pó Para essas coisas A gente está fumando com Com as coisas da atualidade Glorescência da atualidade Carvão da atualidade Então é por isso que está Carburando esse gente Então eu recomendo mesmo Que vocês compreendam Para começar a treinar É baratinho É 40 reais Qualquer tabaco aí que você for Não vai ser mais que isso Então eu acho que Qualquer lugar que você for comprar Hoje em dia Hoje em dia um chininho É 40 reais Meu, e é bom É leve Se você souber montar Esse roche aqui Em qualquer um dos narguilhas Falando assim Não, o roche de mexiliquinha Não, não, não Carbure qualquer narguilha E dar a pau em muitos, muitos roche Entendeu? Mas esse roche custa quanto? 20 reais? 8 8 reais Esse roche Se você não tem dinheiro Ele fala assim Meu, preciso de um roche 8 reais você compra esse E olha o jeito de carbura Não é pouca fumaça Se você quer aprender a fazer tricks Empurrar bolinha Fazer bolinha Meu, mexiliquinha 40 reais Você consegue aprender Entendeu? Eu mesmo vou lançar um Eu vou comprar um para mim mesmo Ele vai morar Para a mãe dela A mãe dela quer E é bom, entendeu? É um narguilho bom Que evoluiu E evoluiu bastante Não digo no tamanho Nem na espessura Ou sei lá No formato dele Ele mudou A forma que ele tinha Antigamente para a atual Certo? Mudou o jeito de montar ele Sim, sim, sim A gente não fez a rígula ir Mostrando como montar um roche Porque Não temos tempo Mas eu acho que Mais pra frente A gente vai sim Mostrar como que monta um roche perfeito Eu vou mostrar como monta Um roche nisso aqui Eu acho que no meu vídeo anterior Que eu fiz com o Chininha Tem como montar ele Entendeu? Só vocês pegarem e ver No meu vídeo anteriores também Tem como fazer bolinha Triângulo Como dividir Eu aconselho também Sempre beber um pouco d'água Certo? A garganta começa a ficar seca Em todos os vídeos Eu falo isso Porque a gente solta bastante bolinha E a gente coma bastante aguilho Enfim Beba água mesmo Porque é uma forma de hidratar o seu corpo E hidratar a sua garganta Eu acho que é isso, né? Mais ou menos O Chininha ganhou Quarta-feira vai ter vídeo novo, certo? Game tricks Eu vou lançar uma game tricks, certo? De novo Forma 2 É hashtag, né? É Edson versus Angelo Que aprenderam formas novas de dividir Formas de bater na bolinha Assim, assim Entendeu? Vai ser um game tricks sim Ele Contra o nosso cameraman, certo? Se você quer ver mais sobre eles Manda aí um hashtag Game tricks Que a gente vai lançar muito mais, certo? É só isso, né, meu irmão? Sim O Chininha ganhou Deus Não vou aposentar, é claro Porque Meu Ele tá Evoluindo cada vez mais Como eu disse É isso, né? Vamos ficando por aqui, certo? Deixa seu like Favorito Comenta Compartilhe Seu comentário é muito importante para nós, certo? É tudo nosso E nada deles VRAW! Hoje o clima tá blue Raja alugada Dente do bom E as dores assangadas Hoje o clima tá blue Luta